Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Henrique e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre radiciação. Não se esquece de já deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então, primeiro vamos começar com a introdução e depois a gente vai um pouco mais para a explicação para vocês entenderem bem. Bom, gente, então vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre cada um desses tópicos aqui. Aqui, primeiro de todos é o índice. O que é isso aqui, Henrique? Isso aqui é sempre um número que tem que ser igual ou maior que 2, só que é um número natural, você não pode esquecer disso. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser qualquer um desses números, só que não pode ser nem um número 2,23 e nem o número 1. Passando agora para o radicando, o radicando pode ser qualquer número. Pode ser o 2,23, pode ser o 4,5, pode ser o menos 2, pode ser qualquer número que você quiser, certo? E o último que é o radical, que é esse aqui, esse v meio esquisito. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês como é que se faz a adição e a subtração de radicais. Lembrando que ela só pode ocorrer quando os radicais são semelhantes, ou seja, quando os índices e os radicandos são iguais. Bom, gente, então vamos para um exemplo. Aqui a gente tem 7 vezes raiz quadrada de 5, enquanto aqui a gente tem a raiz 3 vezes a raiz quadrada de 5 também. O que a gente faz nesse exercício, Henrique? É muito fácil também. Pensa, aqui é raiz quadrada de 5, enquanto aqui também. O que a gente faz? Só mantém e soma o 7 com 3 e dá quanto? Dá 10 raiz de 5. Muito fácil, certo? Bom, gente, agora vamos para o último exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, então eu vou explicar para vocês parte por parte. A gente faz assim. Vocês estão vendo que aqui é 2 vezes raiz quadrada de 12 mais 23 vezes raiz quadrada de 48 menos 30 vezes raiz quadrada de 3? Vocês estão vendo que aqui é o 12? O 12 eu nem precisei fatorar porque é muito simples. Então, a gente só deixou desse jeito. O 2 vezes 2 é vezes raiz quadrada de 3. Enquanto o 48 é mais complexo. A gente faz assim. Lembrando que para fatorar tem que usar o menor número primo possível. Então, a gente fez assim. 48 e o número primo, 2. Então, a gente dividiu. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, dá 3. Só que não dá para dividir 3 por 2. Então, a gente colocou o 3. Que ficou o total que terminou aqui. Então, vocês estão vendo que na raiz quadrada, aqui, como vocês sabem, é uma raiz quadrada, certo? E aqui é um 2. O 2 elevado ao quadrado também. Como é que a gente faz? A gente elimina esse 2 e elimina essa raiz quadrada. O que é que ela consegue? Fica 2 vezes 2. Ou seja, que o resultado é 4. Foi por isso que a gente colocou 23 vezes 4. E o que sobrou, que não teve nenhum parecinho, foi o 3. Então, a gente colocou 23 vezes 4, raiz quadrada de 3, menos 30 raiz quadrada de 3. O resultado é só somar. A gente faz, multiplica 2 por 2. Aí, a gente soma 23. A gente multiplica 23 por 4 e depois soma. E depois a gente faz menos 30. O resultado de tudo isso dá 63 raiz quadrada de 3. E agora vocês devem estar se perguntando, Henrique, pra que eu vou usar isso na minha vida? Então, no nosso cotidiano, a gente acaba usando quando a gente quer calcular o perímetro de uma área, por exemplo. Vamos supor que é só um lado desse quadrado, que tem as medidas todas iguais. Cada lado dele é, mede, 3 vezes raiz quadrada de 7. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só precisa somar 3 vezes raiz quadrada de 7, mais 3 vezes raiz quadrada de 7, mais 3 vezes raiz quadrada de 7, mais 3 vezes raiz quadrada de 7. A gente sabe que o resultado vai dar 12 raiz quadrada de 7. E assim a gente consegue calcular o perímetro desse terreno. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer todo o meu conhecimento sobre o assunto aqui pra vocês. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então, até a próxima. E aí eu fecho aqui. Bem breve.